Música No alto da Sé em Olinda nem parecia que a quarta-feira de cinzas tinha chegado. O frevo foi o ritmo do munguzado Zusa e Thaís, o bloco que há 19 anos oferece energia extra para os foliões, que resistem depois de 5 dias de festa. Dá muita energia para terminar o carnaval. Dá uma angusadeira, com certeza, pode aguentar a quarta-feira todinha pulando que ninguém cansa. Zusa Miranda é o fundador do bloco. Como sempre trabalha no carnaval, decidiu criar essa brincadeira para poder aproveitar pelo menos o finalzinho da festa. Nós somos músicos, tocamos nos polos de carnaval de Olinda e o povo queria que a gente ficasse até de manhã tocando para poder ir para o bacalhau do batata. Aí eu resolvi fazer uma brincadeira dessa e como o pessoal já toma muita birita no carnaval, aí uma receita da minha avó, munguzá, para dar força e energia. Muita gente aproveitou o bloco e caiu na folia. Fantasiado ou não, eles curtiram as últimas horas do carnaval nas ladeiras da Cidade Alta. Este casal foi até o munguzá para recarregar as energias e continuar brincando. O segredo é tomar muita água, uma cervejinha e na quarta-feira um munguzá, né? Para poder fortalecer a nossa burrinha. O bloco também promoveu a tradicional corrida dos monstros. Para encarar o desafio de subir a ladeira da Sé, era preciso fazer a inscrição e ainda tomar um copo de cachaça. Estou pronto para correr, esse ano nós vamos ganhar. Mas o desafio não era apenas para os homens. As mulheres também toparam encarar a maior ladeira de Olinda. Vou tentar, vou tentar ganhar esse prêmio da monstrinha. Antes da corrida, o aquecimento. Todo mundo pronto? Então vamos para a ladeira da Sé. Assim que é dada a largada, eles sobem correndo. Em poucos segundos, os primeiros conseguem chegar lá do alto da Sé. Lucas foi o vencedor. Foi difícil. Com a ladeira enorme dessa. Tem que ter muito fôlego para chegar. Daniele foi a primeira entre as mulheres. Eu estava imaginando toda a minha família aqui em cima torcendo por mim. Conseguiu chegar aí para mim? Com certeza.